Naquele 18 de julho de 2014, há exatos 10 anos, eu entrava no autódromo de Misano na Itália para participar do World Ducati Week, que é a maior festa da Ducati no mundo, que acontece a cada dois anos e junta ducatistas, precisamente ducatiste em italiano, no mundo inteiro. E eu era um deles. Na verdade, de todos os brasileiros presentes, eu fui o único que cheguei lá de moto, saindo de São Paulo e percorrendo 14.500 quilômetros, uma distância que me daria o recorde do evento como um motociclista que rodou a maior quilometragem para participar dessa imensa festa. Aquele ano de 2014 começou diferente de todos os outros anos, com oportunidades que literalmente bateram na minha porta e a Ducati foi uma delas. Eu morava na Baixada Santista, litoral paulista, e já tinha deixado a minha carreira de desenvolvedor de sistemas há dois anos. E vinha me dedicando a guiar grupos em passeios bate e volta, em parcerias com concessionárias e com a GIV do Brasil. E roteiros bate e fica com destinos como a Serra do Rio do Rastro. Além disso, as viagens que eu fazia de moto alimentavam o meu site de ar de motocicleta e me dava conteúdo tanto para palestras como colaborador de revistas como Moto Adventure, Moto.com.br, Duas Rodas, Motociclismo e por aí vai. Eu já tinha firmado duas parcerias consecutivas com o Salão Duas Rodas, que me contratava para realizar uma viagem e publicar relatos diários no meu site e no site do Salão. Desde 2010 eu publicava artigos diretamente da estrada e isso chamou a atenção do Salão Duas Rodas. Em 2011 eu e a Helda rodamos Paraguai, Bolívia, Peru, Chile e Argentina, através de um antigo caminho inca chamado Caminho do Peabiru, que saía de Santos e ia até o litoral do Peru. Quer dizer, ao contrário, neste ano eu fiz minha primeira parceria com a GIV do Brasil. Estamos juntos até hoje. Já em 2013 nós visitamos todas as 12 cidades que receberiam os Jogos da Copa do Mundo. Fomos os únicos turistas a visitar todos os estádios, alguns ainda em construção e todos superfaturados. Entre um salão e outro, fui com a Dona GIV do Brasil para o Chuaia. Lembra do fim do calendário Maia, 22 de dezembro de 2012, aquela história que o mundo ia acabar? Qual o melhor lugar para ver o mundo terminar? No fim do mundo. E eu estava lá no Chuaia, no último dia do mundo. Não deu certo e em janeiro eu já estava pagando o boleto. Enfim, eu rodava com uma V-Stron 650 quando um amigo entrou numa concessionária Audi em Santos para ver a primeira Ducati Multistrada S Touring que acabava de chegar. O grupo Audi estava construindo o que seria a concessionária Ducati Santos e o meu amigo ali, curioso, batendo um papo com o gerente responsável pela Ducati, perguntou se já tinha ouvido falar de Guga Dias. E ele só não tinha ouvido falar de mim como tinha participado de um passeio bate-volta que eu organizei em comemoração aos 25 anos da concessionária Suzuki Casarão em Santos. Naquele passeio eu guiei 125 motos de Santos até o restaurante Ovelhão, na Serra da Mantiqueira. E esse cara estava naquela muvuca e inclusive tinha me achado muito simpático porque eu tinha ido até a mesa dele perguntar se estava tudo ok. Foi aí que meu amigo, superbrother, disse que ele tinha que me chamar para organizar passeios pela Ducati Santos. E o cara me ligou, meu brother. Depois de uma tarde inteira trocando ideia, eu saí da concessionária Audi com o compromisso de guiar o meu próximo grupo para a Serra do Rio do Rastro, pilotando uma Ducati Multistrada S Touring, da qual eu produziria um artigo para o meu site avaliando a moto. Como eu gosto de entregar mais do que acordado, eu ainda fiz um videoclipe sobre a multistrada e conversando com o meu amigo Laertes da revista Moto Adventure, fechei um artigo de quatro páginas falando da minha viagem por cinco serras incríveis no meu roteiro. E lógico, exibindo a Ducati na faixa. Isso foi realmente muito mais do que acordado. E quem percebeu isso foi o dono do grupo Audi, que passou a mão no telefone, ligou para a Ducati do Brasil e falou de mim. Não demorou muito, meu telefone tocou. A dona Ducati queria falar comigo sobre turismo e viagens de moto. Pensa na minha alegria, meu brother. Eu trabalhava há dois anos praticamente com mototurismo. Tinha a GIV como parceira e agora a Ducati queria falar comigo. Juntei minha história embaixo do braço, meu currículo e fui para a reunião com um monte de ideias que iam desde viagens pelo mundo a bordo de uma Ducati, palestras, passeios, grupos de viagens somente para Ducatistas, enfim, um monte de coisas. O gerente de marketing da Ducati me ouviu atentamente e disse que ia passar as minhas ideias para a matriz na Itália e que nós voltaríamos a nos falar. Nesse meio tempo eu assinei meu primeiro contrato de patrocínio com a GIV do Brasil, com quem eu já vinha trabalhando desde 2011, mas de forma pontual, por projetos. Agora era diferente, porque eu apresentei para a GIV um calendário anual com viagens de grupos para a Serra do Rio do Rastro, para o Atacama, passeios bate-volta, palestras e muitos artigos no meu site. Diga-se de passagem, até metade de 2019 meus contratos foram pautados em artigos. A minha moeda de troca por parceria era escrever para o site Diário Motocicleta e para eventuais revistas, como a Moto Adventure, para a qual eu assinei vários artigos sobre mototurismo. Voltando a Ducati, o gerente de marketing me chamou para uma nova reunião e a contra-proposta foi incrível. Ele reuniu todas as minhas ideias de atividades com proprietários Ducati e mandou para a Itália. E a Itália respondeu com a seguinte proposta. Ele não topa participar do World Ducati Week, mas vindo de moto aí do Brasil? Mas é claro que eu topo meu brother, a partir daí eu tinha pouco mais de dois meses para preparar um roteiro que não ofuscasse o evento, mas que fosse interessante para o público acompanhar. Lembre-se, em 2014 eu não tinha canal do YouTube e meu conteúdo era apenas baseado em textos. O marketing da Ducati sugeriu que a viagem começasse em Buenos Aires, pegando o gancho de uma proposta de tour para esta cidade portenha. Eu truquei quando disse que voltando ao Brasil apresentaria palestras em todas as concessionárias Ducati Brasil. Na época eram 12 lojas. Nessas apresentações eu falaria sobre o planejamento de viagens de moto e daria detalhes do meu trajeto que faria até o festival da Ducati Mizano, convidando todos para acompanhar diariamente os relatos no site do Diário de Motocicleta. E assim o projeto foi batizado pela Ducati do Brasil de multi-aventura rumo ao World Ducati Week 2014. O nome não era assim tão bom, mas tinha uma missão importante, trazer o espírito ducatista para o Brasil. Naquela época a Ducati tinha pouco mais de um ano no nosso país e meninos ricos estavam trocando ninjas e rayabusa por panigales, sem ter a paixão pela marca. E era isso que a diretoria da Ducati do Brasil queria reverter. Quando eu coloquei o roteiro no mapa, o incrível número apareceu. 13.200 quilômetros de Santos até Mizano. E isso acendeu uma luz de alerta. Isso seria um recorde. Nunca alguém percorreu essa distância para participar do evento na Itália. Criei um logotipo e o departamento de imprensa da Ducati Brasil começou a trabalhar distribuindo o release para todos os principais meios de comunicação, enquanto alinhava com concessionárias a minha apresentação. Nesse meio tempo eu liguei para a dona GIV e fiz um upgrade no nosso contrato de patrocínio, incluindo esse projeto com a Ducati, que não se incomodou em ver os baús da GIV instalados na moto. E de quebra eu ganhei a oportunidade de conhecer a matriz da GIV em Brexia. A Ducati do Brasil acabou convidando para o projeto a Pirelli, a GoPro, a Arai e a Shell, que no final acabou pisando na bola e não honrou um contrato de patrocínio. Como já haviam anunciado a parceria, o adesivo da Shell continuou colado no meu tanque e ela ganhou essa divulgação aí na faixa. Alô, dona Shell? Você me deve essa, hein, meu brother? A primeira palestra foi na Ducati Santos, na verdade, ainda a concessionária Audi, porque o prédio da futura concessionária ainda não estava pronto. Reunimos alguns amigos e o resultado foi maravilhoso. Só não foi mais tranquilo, porque dias antes o marketing da Ducati me ligou notificando que tinham acabado de emplacar minha Ducati Multistrada e que não conseguiria enviá-la para Buenos Aires, onde o projeto estava pontuado para começar. Por eles eu podia deixar a Argentina de fora e o Uruguai também, mas a essa altura eu queria bater o recorde. A Itália já estava sabendo do que estávamos prestes a realizar e a imprensa já tinha sido notificada do itinerário. Adesivos e camisetas com o mapa do roteiro já haviam sido publicados e, cara, não tinha a menor condição de deixar a Argentina e o Uruguai de lado. De jeito nenhum. Dei no show na passagem aérea, peguei a moto emplacada, instalamos as ferragens da GIF, engatei meus baús usados na viagem da BR-319 meses antes e desci para Buenos Aires em dois dias. Pontuei a cidade com fotos nos principais pontos turísticos e comecei a retornar para o Brasil, passando e pontuando a moto em Montevidéu. Entrei no Brasil e a primeira apresentação foi na concessionária de Porto Alegre. Me lembro de estar super nervoso, uma vez que poucos ali já haviam ouvido falar de mim, mas foi tudo tranquilo e já dei a minha primeira entrevista para a TV e tudo. Primeiro compromisso, check! Parti rumo a Floripa, segunda palestra do roteiro, e pelo caminho dos cânions, passando ali por Cambará do Sul, em direção a Serra do Rio do Rastro, por mais de 150 quilômetros de terra e pedra. E sabe o que aconteceu? Eu rasguei o meu pneu 190-50-17 com uma pedra que mais parecia uma flecha e desandou todo o meu cronograma. No meu livro Taqueu Pariu, Outro Lado das Viagens de Moto, eu conto todos os perrengues das minhas seis primeiras grandes viagens e falo melhor do que deu errado nessa tripe. Se eu fosse contar agora, eu acho que esse vídeo seria interminável. Para ler todos os meus perrengues, o link do e-book está aqui no descritivo, e não, eu não tenho mais uma cópia impressa. Comprar o livro me ajuda bastante, mas você pode deixar um like e considerar a possibilidade de se inscrever no canal. Nos comentários, a hashtag Conta o Perrengue serão consideradas para um futuro vídeo, ok? Mas voltando à história, meu pneu rasgado rendeu um guincho até Floripa, onde eu cheguei de madrugada para um pequeno intervalo de sono para seguir o dia seguinte para Curitiba, aonde um pneu novo já estava me esperando. Resumo da ópera, perdi as palestras de Floripa e de Curitiba, mas fiz bonito nas outras concessionárias. Em São Paulo, capital, a apresentação foi um barzinho em Pinheiros, com direito à projeção de slides na parede do prédio ao lado do bar, literalmente do outro lado da rua. Na época, o grupo Cautabiano estava negociando com a Ducati a representação da marca, que meses mais tarde seria inaugurado próximo ali o clube de Pinheiros. Mas vou dizer para você que o lugar mais top onde eu me apresentei foi nesse barzinho. Deste ponto em diante, foi casa cheia em Campinas, Ribeirão Preto, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e o longo e largo tiro até Recife, aonde ainda se estudava abrir o mercado no Nordeste, por conta de um grupo de entusiastas da marca, um sentimento que ainda estava nascendo no Brasil. Nesse momento, minha Ducati Multistrada já tinha passado dos 11.500 quilômetros, mil quilômetros a mais por conta da motocada até Buenos Aires, e tudo isso em menos de 30 dias. Todos os dias haviam se transformado em artigos no site, e cerca de 95 mil usuários únicos identificados na métrica do Google como IPs estavam acompanhando o meu dia a dia pelo site de ar de motocicleta. E o que era bom, estava só começando a melhorar. Minha moto ficou na casa de um amigo aguardando uma plataforma que a levaria até a Ducati Santos, já inaugurada. Enquanto isso, eu e meus três baús da GIV embarcávamos para Lisboa, para a segunda etapa, Lisboa-Mizano. E para começar, segui para a Ducati Lisboa, para retirar uma Ducati Multistrada 1200 S Touring igualzinha a minha, exceto pela placa ser da Espanha. Uma baita força da Ducati Espanha, que disponibilizou essa moto para o nosso projeto. Depois, com a coordenação da GIV Itália, nave-mãe, passei na Montone, um distribuidor da marca em Portugal, onde instalei as ferragens na moto, e logo encontrei o Dock Portugal, que me levaram para um jantar delicioso às margens do Rio Tejo. E não ficou por aí, não. No dia seguinte, o vice-presidente do Dock Portugal passou no meu hotel e me levou para dar um baita de um rolê por Sintra, Cascais e o Cabo da Roca, a parte mais ocidental da Europa. Ainda fomos no Santuário do Cristo Rei, Castelo de São Jorge, Santa Sé de Esboa, e o Monumento aos Descobridores, gigantesco e imponente. Eu fui tão bem recebido, que na hora de seguir viagem, me deu medo de continuar. Por vezes, nós ficamos tão à vontade em algumas cidades, que ela se torna a nossa zona de conforto. E confrontar esses sentimentos, é muitas vezes um desafio maior, do que o caminho que nós temos pela frente. Mas eu arrumei minhas coisas e parti, agora em direção a Madrid, onde integrantes do Dock Madrid, me aguardavam para um city tour incrível. Pude conhecer o Museu do Prado, a icônica Plaza Maior, que foi o centro da Vila de Madrid por quatro séculos, passar pela Porta do Sol, e conhecer por fora o estádio do Real Madrid, que no dia estava cercado pela torcida da Argentina. Finalizamos o tour em um pub super transado, antes de seguir para Barcelona. O trajeto que eu escolhi entre Madrid e Barcelona, foi um dos mais bonitos e emocionantes de toda a viagem. Isso porque eu fugi das autopistas, que na grande maioria são compostas por retas tediosas, e paisagens desinteressantes. Cortando pelo interior, além de rodar menos e escapar dos pedágios, que são nada baratos, pude curtir as curvas da carreteira N211, passar ao lado de um incrível castelo, em Molina de Aragón, e ainda fazer uma foto num histórico marco do meridiano de Greenwich, que divide o mundo entre Ocidente e Oriente. Minha Ducati ficou com uma banda de cada lado. Assim que pisei no hotel, amigos do Clube Ducati Barcelona já estavam me esperando para um rolê pela cidade. E a primeira coisa que nós fizemos foi subir o Monte Tibidabo, de onde se pode ver toda a cidade de Barcelona. Um visual incrível, mesmo com o tempo parcialmente dublado. Dali seguimos para o Paddock Motobar, um lugar icônico em Barcelona, o ponte mais movimentado e tradicional para os motociclistas espanhóis comemorarem a compra de uma moto nova. Só que a comemoração é polêmica e já rendeu confusão com as autoridades e até com o corpo de bombeiro. Isso porque o caboclo coloca a moto dentro do bar e começa a fazer borrachão zerinho, queimando o pneu e empesteando o lugar de fumaça. A festa, ela é insana, com o bar todo gritando, levantando os copos, erguendo brindes. Cara, é uma coisa de louco. O chão do bar é todinha em marca de pneu queimado. A dona me relatou que a última vez que fizeram uma comemoração desta, na época, coisa de uns dois meses atrás, os vizinhos chamaram os bombeiros, pensando que era um incêndio. Resultado, tomaram uma advertência e desde então não havia rolado esse tipo de comemoração. Estava temporariamente suspensa, me disse ela rindo. Embora aqui no Brasil a cultura do zoeira tofora esteja presente em muitos eventos, exceto barretos, os europeus adoram fazer zerinho até rasgar o pneu. Culturas e hábitos diferentes, não cabe julgar, apenas entender, aceitar e seguir. A Sagrada Família é uma obra colossal de Gaudí que está em construção há mais de 140 anos. Sempre que eu falo da Sagrada Família me vem uma passagem interessante de Gaudí que no início das obras, em meados de 1882, foi questionado o fato de não viver o suficiente para contemplar a sua obra-prima pronta. Ao que ele respondeu, Deus tem todo o tempo do mundo. Isso apenas, meu amigo, é a fé humana. No dia seguinte, fiz o trecho mais temido da viagem, cruzar a França com um portunhol meia boca e um inglês bem tímido. Todo mundo sabe que francês não gosta de falar outra língua a não ser a dele e não é muito receptivo a turistas. Então, meu plano era cruzar a França em um tiro só, percorrendo mais de 1.100 km até Bolonha, na Itália. Me lembro de parar na fronteira da Espanha com a França e encher o tanque até o gargalo antes de partir. A distância territorial da França até entrar na Itália, 530 km, não me permitia poupar gasolina e andar devagar. Até porque é quase impossível andar devagar com a Ducati em autopistas europeias. E não demorou muito para encostar num poço francês para ter que abastecer. Na Europa, a grande maioria dos postos são automatizados. Você mesmo abastece, paga e vai embora. Pois bem, eu parei na frente da bomba, desci e fiquei olhando para uma loja de conveniência a uns 50 metros de distância, esperando que alguém lá dentro ativasse a bomba para mim. O que não aconteceu. Então, pelo alto-falante, alguém falou comigo Petit gâteau de Le Casquet no Croissant sobre o Vitrô. Eu não entendi nada e até ignorei. Aí novamente a voz feminina notoriamente contrariada me chama a atenção em inglês, dizendo que eu tinha que ir até a loja. Entrei na lojinha, olhei para a moça do caixa que mascava um chiclete com a boca meio aberta, me aproximei e mandei um I need the gas. Ela, com um desprezo total, mal olhando para mim, repetiu em francês. Petit gâteau de Le Casquet no Croissant sobre o Vitrô e apontou para o balcão. Eu só entendi o Le Casquet. Motociclistas tinham que deixar o capacete no balcão para abastecer a moto. Algo me diz que meninos maus fizeram travessuras nas estradas da França. Voltei para a moto e assim que eu tirei a bomba do gancho a máquina, puff, acendeu. Abasteci até o gargalo e voltei para pegar o meu capacete. How much? Na época deu uns 5 euros. Peguei o Le Casquet de volta e estava garantida a minha chegada na Itália. Fiz escala em Bolonha e segui para a Católica as margens do mar Adriático para participar do World do Caciuic. Três dias de festa insana. Ao chegar no autódromo de Mizana me identifiquei no portão e me indicaram o estande dos viajantes Stand Travel World onde uma área havia sido preparada para expor a minha moto durante todo o evento. Vários docs possuíam suas próprias áreas reservadas no pavilhão International Village e o Brasil estava lá com o Doc Brasil apesar de não existir um doc com este nome. Por aqui dado o tamanho do nosso país acabamos dividindo em Doc São Paulo Doc Campinas Doc Rio e por aí vai. Mas tínhamos a nossa área e eu poderia borboletar de um lado para o outro e ter duas bases. Na verdade eu era bem-vindo no espaço de Portugal de Madrid e de Barcelona. Já no primeiro dia muita coisa estava por acontecer como uma entrevista para a TV italiana Sky Sport que me entrevistou no estande dos viajantes onde eu pude contar um pouco da aventura de sair do Brasil e rodar 14 mil quilômetros para estar ali no evento. Foi um feito que deixou muita gente surpresa e arrancou muitos sorrisos. Neste mesmo dia o ponto que eu considero de maior emoção foi quando todos os participantes do evento se dirigiram para a pista do autódromo para dar uma volta gigante. Para você ter uma ideia é nessa pista que a equipe de moto velocidade da Ducati treina quando estão na Itália e testam modificações e inovações tecnológicas. A própria Ducati coloca seus novos modelos para rodar primeiro neste traçado antes de lançar uma nova moto no mercado ou seja uma pista carregada de história e emoção. Agora você imagina os pilotos da Esquadra Tudor a equipe de moto velocidade cada qual pilotando uma Ducati de Avel passando do teu lado para puxar um bonde de mais de 5 mil Ducats pela pista. Cara foi uma emoção que eu jamais vou esquecer. quando eu estava saindo do autódromo ainda tinha gente na reta do box que sequer tinha andado um metro enquanto a massa começava a invadir as ruas de Católica ladeada pelos locais de turistas que acenavam aquela coluna de motos buzinando e acelerando. Fantástico ter feito parte disso. Nesse desfile eu tive meu terceiro perrengue da viagem. Se eu bem me lembro foram quatro perrengues que merece um vídeo só sobre eles. Então me ajuda com o teu like ok? Quando esse vídeo aqui atingir a marca de mil likes eu gravo ele para vocês. esta motossiata acabou no restaurante Doce Vita alguns quilômetros dali de propriedade de Gianluca presidente do Desmo Clube o primeiro doc do mundo e a noite rolou solta na comemoração dos 10 anos do clube. No dia seguinte de volta ao evento eu concedi entrevista para o portal G1 e para uma revista de motociclismo italiana e fui pego de surpresa quando me avisaram que em poucas horas eu faria uma pequena palestra sobre a minha viagem no International Village pensa no frio na barriga meu brother sair de Santos São Paulo e ir até a Itália e poder compartilhar um pouco dessa experiência para uma plateia com ducatistas do mundo todo isso era surreal na minha apresentação contei com a ajuda de dois intérpretes a querida Madalena Rodrigues do Doc Portugal que traduzia o que eu falava em inglês e o intérprete que eu não me recordo mais o nome que traduzia em italiano acho que consegui passar a mensagem de que todos nós somos capazes de realizar grandes aventuras e com uma ducati com certeza é diversão garantida essa pequena coletiva abriu os trabalhos da festa do Brasil no Ouro Ducati Week e neste dia vários docs realizaram festas típicas a nossa foi a base de caipirinha deliciosa e mulatas com samba no pé que deixou muitos ducatistas malucos no final da noite voltei ao restaurante Dotivita e fui muito bem recebido pelo gerente Gianluca que me ofereceu um delicioso jantar que quase me matou literalmente mas eu conto esse perrengue no próximo vídeo se você deixar seu like o último dia do evento já estava mais silencioso já que muitos participantes estavam partindo para seus países de origem e com essa tranquilidade em meio a despedida de vários amigos que fiz pude conferir o lançamento da Scrambler que ficava confinada num container onde apenas 10 pessoas podiam entrar sem celular fotos e filmagens estavam proibidas e teríamos que aguardar o lançamento mundial no Brasil levou mais de um ano para chegar mas eu e a Elda andamos nela em Santa Cruz de la Serra um encontro com o Doc Bolívia no ano seguinte fomos os primeiros brasileiros a andar nesse modelo mas isso é outra história fim de festa mas não de viagem retornei a Bolonha onde tive a honra de ser guiado pelo diretor e curador do Museu Ducati Sr. Livio Lodge que por si só possui uma história incrível ele me contou detalhe por detalhe das motos expostas no museu contou a história da Ducati desde a época em que ela montava rádios e por isso foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial o que levou a marca a motorizar bicicletas já que as estradas por toda a Itália estavam destruídas e carros e caminhões não conseguiam trafegar ele ainda me levou para conhecer o pátio de produção da fábrica da Ducati anexo ao museu aonde andamos pela linha de montagem da Monster e da Panigale seus motores são selados a cada 70 minutos e a cada 90 minutos uma moto nova sai para o teste final é interessante ver que apesar de toda a tecnologia cada motor é montado manualmente peça por peça testado a frio e ainda atendendo as especificações de cada país aonde a Panigale por exemplo não pode passar de 100 cavalos para o mercado japonês esse ajuste já é aplicado naquele momento antes de entregar as chaves da moto e seguir para a brecha onde fica a sede da GIV minha parceira desde 2011 e que naquele ano havia assinado o nosso primeiro contrato de patrocínio conhecer o escritório central o laboratório de produção e design as fábricas e todo o processo de produção só não foram mais emocionantes do que apertar as mãos de Sr. Giuseppe Vicenzi criador desta marca incrível que há mais de 13 anos confia no meu trabalho nunca em toda a minha vida poderia sonhar viver aquele momento meus queridos em 2011 eu mandei para a GIV do Brasil a proposta do projeto Caminho do Pé-Biru em parceria com o Salão Duas Rodas eu só precisava de um baú e agora o homem que criou essa marca incrível estava na minha frente só sorrisos alegremente me dando parabéns pela aventura desde o Brasil e agradecendo o que eu faço pela marca no nosso país não satisfeito ele repetiu esse agradecimento no livro biográfico que me presenteou e que eu guardo com muito carinho desde então eu vou gravar um vídeo para falar da minha relação com a GIV pois assim como essa parceria com a Ducati do Brasil ela foi e ainda é muito transformadora na minha vida e merece que alguns momentos sejam revelados à luz da história retornei a Bolonha com o coração embargado para entregar a moto e embarquei para o Brasil repleto de histórias para contar a missão de captar o amor pela marca tinha sido concluída com sucesso e depois dessa experiência algumas coisas começaram a ficar claras para mim muitos já haviam me falado sobre irmandade respeito e conduta mas ser um Ducatista vai muito além dos códigos de conduta neste novo universo não há acordos selados normas de conduta ou patentes você simplesmente é um apaixonado por uma das melhores máquinas do mundo isso é incontestável o respeito é mútuo pelo simples motivo de sermos apaixonados e pasmem não é necessário ter uma Ducati para participar de alguns clubes Ducati na Europa o simples fato de amar a marca o faz parte dela e eu testemunhei desde o momento em que pisei na Europa e rasguei quatro países montados em uma multistrada este sentimento vendo diariamente pessoas do mundo inteiro com a mesma identidade alemães dinamarqueses portugueses espanhóis americanos franceses italianos australianos só para citar alguns compartilham momentos e são cúmplices deste amor que é facilmente identificado pelo olhar em cerca de um mês de volta ao Brasil eu já tinha editado todo o material de apoio a uma palestra sobre Corre Rosso e liguei para a Ducati do Brasil para dizer que estava pronto para rodar novamente o Brasil e aí veio um balde de água fria alegando falta de budget Deus sabe o quanto eu odeio essa palavra a Ducati do Brasil estava cancelando o meu retorno nas concessionárias o que me deixou num misto de perplexidade e decepção os caras agitaram um baita do rolê meteram uma missão no projeto e na hora de espalhar as boas novas falam que não tem grana sério na hora eu pedi que ligassem para as concessionárias e dissessem que pagando as minhas despesas de gasolina estadia e refeição eu faria o roteiro inteiro de boa e a resposta foi coerente e convincente o projeto é da Ducati do Brasil e as concessionárias devem usufruir e não custear e faz sentido mas como eu sou Guga Dias peguei o contato de todas as concessionárias e mandei um e-mail dizendo que eu estava pronto para voltar mas que eu precisava de ajuda de custo e das 12 unidades 5 fecharam comigo Santos, Campinas Belo Horizonte Goiânia e Brasília e eu fui lá de forma voluntária mostrar o que eu tinha visto e aprendido no velho continente contei da paixão que eu conheci e que me contaminou falei de como uma marca une pessoas diferentes de lugares distantes que quando se encontram se vêem parte da mesma família missão cumprida em 2015 fechei uma nova parceria com o Salão Duas Rodas desta vez com um projeto chamado Vulcões Andinos que nos colocou em busca de vulcões pela Bolívia, Peru Equador, Colômbia Norte do Chile e Argentina foi a primeira vez em que eu solicitei ao Salão Duas Rodas que não reservasse mais um stand para mim naquele ano minha moto foi exposta no stand do meu patrocinador Givi do Brasil a Ducati? bem ela me marinou até os 45 do segundo tempo e finalmente disse que não tinha verba de patrocínio solicitado mas que me daria um apoio cerca de um terço do valor solicitado só que tinha uma condição não falar para ninguém que eles eram meus parceiros não queria menção no site nas redes sociais adesivo colado na moto nada nenhum envolvimento eu achei bem estranho na época mas como a concessionária Ducati Cautabiano em São Paulo já estava me patrocinando eu segui viagem em segredo essa foi a minha última parceria com a Ducati do Brasil a partir daí as equipes de marketing de imprensa e até a diretoria começaram uma sucessão de trocas de cargos de cadeiras que jogou o meu nome no fundo das gavetas e no arquivo morto meus e-mails não foram mais respondidos reuniões não foram mais agendadas não tive mais oportunidade de participar de lançamentos ou de testes anos mais tarde rumores de bastidores deram conta de que a minha parceria acabou por influência de um cabra fofoqueiro e invejoso dá pra acreditar nisso? o nanico que na época tinha influência dentro da Ducati do Brasil e que hoje não tem mais contato com a marca jogou água no meu chope por inveja mas isso não me impediu de continuar motocando aliás eu guiei vários grupos pela América do Sul montado na minha Ducati Multistrada entre 2015 a 2018 foram algumas idas e vindas pra Machu Picchu o Salar do Ione e o Atacama várias serras do Rio do Rastro palestras principalmente no sul e no sudeste do Brasil em 2017 minha última parceria com o Salão Duas Rodas a última vez que a Giva expôs seu estande no evento fiz uma parceria com a Kawasaki do Brasil deixei minha Ducati na garagem e rodei mais de 10 mil quilômetros com uma Verses Mil por lugares que eu ainda não conhecia na Bolívia e que turistas não costumam se aventurar em 2018 após voltar de Marrocos troquei a minha multistrada por uma Tiger 1200 com a qual percorri em 2019 a Transamazônica e retornei pra BR-319 essa viagem gerou uma série incrível no Youtube chamada BRs Perdidas nome do projeto que trouxe muitos inscritos e até virou sinônimo deste roteiro hoje orgulhosamente eu recebo muitas mensagens de amigos inspirados me avisando que farão BRs Perdidas em 2020 levei vários grupos pra Argentina Chile Peru e Bolívia antes das fronteiras se fecharem em 2021 em plena pandemia com a Rally Davidson do Brasil guiei dois grupos pra Serra do Rio do Rastro e percorri o Brasil com a minha Tiger conhecendo todas as chapadas brasileiras Lençóis Maranhenses Jalapão e outros lugares incríveis do nosso país em 2022 finalmente levei Dona Helda pro Chuaia e aproveitei pra percorrer a carreteira austral estrada que retornei menos de um ano depois em 2023 guiando dois amigos de Teresina do Piauí agora meu desafio é me recuperar da fratura na vértebra L4 eu fui atropelado meses atrás na Bolívia e preciso ficar novo a tempo de começar a primeira etapa de volta ao mundo de moto serão sete etapas no total onde quem sabe um destes caminhos me faça encontrar a Ducati do Brasil novamente se não rolar eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer de melhor viajar o mundo de moto e te inspirar a fazer o mesmo se você chegou até aqui nós dois merecemos um like considere-se a se tornar um inscrito do canal e se quiser ouvir só os perrengues dessa aventura com a Ducati toda a história está no livro Tá que eu pariu o outro lado das viagens de moto que eu deixo o link no descritivo e aqui no primeiro comentário beleza se esse vídeo bater mil likes eu gravo um vídeo só sobre os perrengues no próximo episódio de Naftalina eu sou Guga Dias e te desejo boas estradas sempre Música Música OK 4 5 5 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 20 20 20 21 21 21 21 Tchau 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 Tchau